Nervo Cury. Você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se você vai conseguir, gente, paralisar de uma vez por todas com as dores no corpo. E também ficar livre de medicamentos que são altamente agressivos, causam problemas no estômago, dependência e também problemas no fígado, porque sobrecarrega o fígado e a gente acaba usando eles com frequência pra poder ficar livre das dores nas costas, juntas, tornozelo, braço, punho, tudo. Gente, a gente pode sim ficar livre com suplemento 100% natural, como no caso do Nervo Cury, que não tem efeitos colaterais, porque a pessoa pode usar. E eu vim aqui nesse vídeo gravar, gente, pra poder explicar pra você todos os principais benefícios, porque eu sei que as dores são limitantes, né? A gente não consegue fazer atividade nenhuma, sem contar com os medicamentos que eu acabei de falar que são agressivos pra saúde. Gente, mas aqui no primeiro momento eu vou fazer um alerta imprescindível pra você ficar prevenido de golpe de selada na internet. Presta atenção. A única forma da gente adquirir o Nervo Cury original é diretamente com a fabricante do site oficial, por isso eu deixo pra você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, fixado no meu comentário, site oficial do Nervo Cury, pra que você tenha aquisição de forma segura, com garantia, suposto tudo direitinho. Ele não pode ser vendido em Shopee, Mercado Livre, OLX, Magazine Luiza, eu sei que a gente fica tentada com as promoções que a gente vê por aí, mas pior do que perder dinheiro e não receber o produto, é receber em casa uma falsificação que causa danos pra saúde. Então, feito esse alerta, vamos ao segmento que eu vou te explicar tudo sobre o Nervo Cury. Gente, o Nervo Cury, ele promove pra gente alívio na dormência, vermelhidão, inchaço, agulhamento, alívio imediato de todas as dores, toda, né, a compreensão dos nervos, ele acaba, e ele protege e regenera o sistema nervoso. Sem contar que a gente ficando livre das dores, a gente acaba, né, adquirindo qualidade de vida, mobilidade, sono melhor, que, consequentemente, dá pra gente maior disposição, energia, foco, concentração, porque a gente vive melhor, a gente dorme melhor. Na composição do Nervo Cury, a gente encontra ômega 3 por uma magnésia somente ativos naturais. Como eu disse anteriormente, não causam efeitos colaterais, porque a pessoa pode utilizar e aproveitar seus benefícios. Inclusive, a recomendação, tá, de uso é sempre por um período médio mínimo de 3 a 5, 6 meses, tá? Quem gostar e precisar, sentir necessidade, pode usar por mais tempo, não tem problema nenhum, como eu disse, ele é natural. E o uso dele, gente, deve ser contínuo todos os dias, tá? Porque não tem milagre por ser natural. Você consegue, sim, ficar livre das dores de forma imediata, mas pra você ter realmente todo, né, sistema nervoso regenerado, tratado, fortalecido, é de uso contínuo. Não vai adiantar você usar esporadicamente, um dia sim, um dia não, pular dias, né, e usar por um mês ou de uma semana e achar que vai estar com todos os problemas resolvidos. Na composição dele, a gente também encontra o ácido alfa-lipóico, coezima Q10, vitaminas do complexo B e D. Ele é 100% seguro, tem dispensa do registro da Anvisa por se tratar de um suplemento 100% natural. Gente, e segue os padrões mais rigorosos da indústria pra ser comercializado em todo o território nacional. E a forma recomendada de uso, gente, é de uma cápsula todos os dias, sempre antes da principal refeição, normalmente do almoço, tá? Todos os dias, final de semana, feriado, férias, como eu disse aqui anteriormente, tá? Todos os dias da semana, por um período médio mínimo de 3 a 5 meses. Ele conta com 90 dias de garantia que cobre um período de 3 meses, tá? Iniciais. Ele contém o selo do Procon. E se você já utiliza o Nervocury, gente, me conta aqui embaixo, qual é a sua experiência com ele? O que você percebeu de benefício na sua saúde, nas dores, no formigamento, vermelhidão, inflamação? Me conta aqui o seu ciático acabou, parou de doer, você ficou livre dos medicamentos? Me conta aqui a sua experiência, que a gente ajuda as pessoas com as informações que eu trouxe e também depoimentos de vocês. Espero ter te ajudado com tudo, que você realmente resgate a sua qualidade de vida, mobilidade, tá? Consiga ter uma melhor vida, sono tranquilo, foco, concentração, disposição. Fico por aqui, aguardo seu comentário aqui embaixo. Até breve, tchau, tchau. Tchau, tchau.